Em que sítio é que estás? Neste momento encontro-me na Caldeira. Estou na Xã das Caldeiras, próximo de Portela. E aqui ainda há pessoas que se mantêm aqui à espera de apoio para poderem transportar alguns dos seus pertences até à localidade de Montevélio ou então a Ponta Senão Lourdes para depois dali via mosteiros chegarem ou terem a salvo dos seus pertences. Alguns dos seus pertences porque nem tudo dá para levar. Há situações de famílias que têm ainda muitos bens, muitos pertences aqui como mobiliários e loixas, enfim, coisas que precisam no dia a dia e que não podem ter consigo ou não puderam ter consigo nos dois últimos dias. E diz-me uma coisa, mas há uma resistência? Há uma resistência de algumas pessoas a quererem sair do local ou isso não se tem notado? A resistência diminuiu, mas ainda se nota no terreno. Nós tivemos uma entrevista há bocado com uma moradora que vive aqui há mais de 55 anos e disse-nos que se vier a constatar que a situação está mesmo a piorar e que está perdido, pode ir sem os seus pertences. Mas se ainda conseguir um pequeno apoio, ainda vai permanecer aqui até à tarde ou então até amanhã para ver se consegue salvar algo que durante todo este tempo conseguiu ter. E há também um trabalho de sensibilização que tem sido feito. Já surgiu algum efeito, mas ainda há resistentes no terreno. São pessoas que foram, que têm familiares inclusive ou na chá da furna ou então nos mosteiros, num destes dois centros de acolhimento e que voltaram porque muitos foram com uma única peça de vestuário e voltam para ver se conseguem levar malas, se conseguem levar alguns utensílios, se conseguem meter, se conseguem recuperar alguma coisa que deixaram para trás. E como é que está a situação agora do vulcão? Como é que analisas a situação? Nós percebemos, daqui não dá para ver a olhos longe como é que vai avançando deste lado em que nos encontramos, mas pelos trombos que vamos ouvindo de explosões vemos que há aqui a partir das três, duas e meia, três da tarde houve aqui um pico, alguma intensidade maior naquilo que é a atividade vulcânica neste momento. As lavas encaminham-se em direção à Portela, fizeram aqui um percurso que deixou parcialmente a salvo a sede do Parque Natural de Montegor, do Fogo, mas ainda assim há perigo, há perigo para a sede do Parque se houver alguma evolução neste sentido. As lavas ainda são visíveis daqui deste lado da Portela e ainda constituem ameaça para a população que em alguns sítios já dão por perdidos os pertences, quer a nível da agricultura, quer a nível, por exemplo, da produção vinícola que podem ter aqui em casa. Mas são informações que vamos atualizando porque é uma evolução que é natural, é coisa da natureza que nunca podemos prever assim com exatidade. Ok Nelson, já voltamos então ao contacto mais tarde, ok? E bom trabalho, obrigada!